Setembro de 2021 e sinceramente já estava passando da hora de eu regravar esse curso aqui, que é o curso de Deploy na DigitalOcean, dessa vez válido para o ano 2021 ou 2022. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu nome é Carlos Ferreira e é com muito orgulho que eu quero lançar mais esse treinamento gratuito. A primeira coisa que eu te peço é que a gente falar tudo o que você vai ver nesse curso aqui é que você se inscreva no canal do YouTube, caso você ainda não seja inscrito, e também ative as notificações para receber os próximos vídeos que eu vou lançar aqui. Então é uma série de vídeos aí que eu vou mostrar como fazer o Deploy na DigitalOcean, mas não simplesmente fazer um Deploy aqui. Nós vamos lidar com toda a parte de segurança, ou seja, toda a parte de sessões de usuário, de chave SSH, todos esses conceitos que são extremamente importantes que a gente vai ver neste curso aqui. E a gente vai também fazer vários adenos adicionais, questões de segurança, como eu disse, que foi um firewall, vou mostrar como utilizar o CloudFare para elevar ainda mais o nível de segurança aqui. Então teremos conceitos aí bem interessantes. E eu acho um grande diferencial desse curso aqui, além da atualização, que está atualizado agora para 2021, 2022, além de tudo isso, eu vou mostrar como fazer um teste de estresse. Então, ou seja, a gente vai subir uma aplicação, por enquanto de forma manual, pelo menos nesse curso que eu vou subir de forma manual, depois lá no curso de CICD, que eu vou lançar também na Academy. Aí esse eu mostro como a gente automatiza isso. E a gente fizer um teste de estresse nessa aplicação. Por exemplo, eu vou mandar mil requisições nela. Vamos ver até quando ela vai suportar sem cair. Então eu vou mostrar como a gente faz isso. Isso é um conceito bem importante para você ter uma métrica. Quanto que aquele teu projeto, ou seja, se aquele droplet, ele está aguentando ou não a tua aplicação. Obviamente que você pode trabalhar com load balance, eu vou falar desses conceitos aqui também, que você pode utilizar aí para distribuir a carga em vários droplets. A DigitalOcean também trabalha com Kubernetes, então você tem todo esse setup aí legal para você. E por que a DigitalOcean e não a Amazon, Azure ou a mesma Google Cloud? Eu utilizo a Google Cloud em alguns projetos meus, algumas coisinhas, acho bem interessante, acho muito legal, a disponibilidade dela é incrível. Mas por questões de preço e essa variação cambial do dólar que está sempre subindo, então acho mais interessante, por conta de controle de gastos, utilizar a DigitalOcean. Não que nos outros não tenha controle de gastos, porque tem sim, mas aqui você tem um gasto menor e ele entrega aí praticamente a mesma coisa. Eu vou mostrar que a latência aqui de um projeto não perde para nenhum outro, ou seja, não perde para nenhuma outra nuvem. Então é isso, eu espero que você esteja empolgado para esse curso aqui, porque ele realmente vai ficar bem legal. Essa parte de acesso aí, de controle de estresse de servidor é um diferencial que eu não vi em nenhum lugar aqui do YouTube, ou seja, não vi em nenhuma plataforma, não vi ninguém ensinando isso. E a gente aprende na prática como que faz um teste de estresse em um servidor, para você ter uma métrica e para ver quanto que a tua aplicação aguenta de porrada. Então se inscreve aí no canal e bora para a prática. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho